Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sobre você e sobre toda a sua família. E aí, já tá com o raminho na mão? Já tá com o ramo? Meus queridos, que alegria! Hoje celebramos, Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus Cristo. E que Jesus possa também realizar uma entrada triunfal na sua vida. Amém? É isso que nós vamos pedir nessa oração. Nessa oração belíssima. Então faz o seguinte, já vai abrindo o seu coração. Já vai abrindo o seu coração para esta oração. E também já vai deixando aqui o teu joinha, tá? Deixa o teu like aqui, não esqueça também de se inscrever no canal. Tudo isso é importante, ok? Porque assim o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Mais pessoas vão poder fazer conosco essa oração. Vamos começar então? Com muita alegria e com muita fé, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meu Deus de amor, neste Domingo de Ramos, nos reunimos em sua presença para celebrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Guia-nos para que, como Jesus, também nós possamos andar com coragem e firmeza, Tendo a certeza de que nenhum obstáculo pode nos deter, e confiando na providência divina sobre nossas vidas. Meu Senhor, pedimos que nos ajude a entender o significado profundo deste dia sagrado, No qual os ramos foram espalhados pelo chão, em sinal de acolhimento e adoração ao nosso Salvador. Que possamos lembrar que o caminho de Jesus é o caminho do amor, da misericórdia e da justiça. Também nos recorda que esse dia tão especial representa o início da Semana Santa. E prepara o nosso coração para compreender que, pela morte e crucificação de Jesus, Alcançamos a nossa salvação e podemos contemplar a gloriosa vitória da vida sobre a morte. Neste Domingo de Ramos, oramos pela cura dos enfermos, Pelo consolo dos que estão sofrendo, Pela saciedade dos que passam fome, E pela paz dos que vivem a guerra. Hosana nas alturas ao Filho do Homem, Aquele que veio ao mundo para salvar e redimir todas as criaturas. Jesus, o Príncipe da Paz, Nós te rendemos graças, louvores e adorações, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hosana, Hosana nas alturas ao Rei da Glória. Bendito seja aquele que sempre foi, Que é e que sempre será. Amém! E atenção, porque se você gostou dessa oração, Deixa eu te contar uma novidade. Nós temos aqui um livro que se chama Orações Poderosas, volume 1, 200 páginas, é isso mesmo, 200 páginas com orações maravilhosas. Tem oração para a família, Tem oração para ajudar a guarda, Oração para a Nossa Senhora, Oração contra as forças do mal, Mas olha, é uma coletânea de diversas orações, Para várias situações da sua vida. E tudo na tela do teu celular, Porque é um livro digital. Olha só que beleza. Nem precisa esperar chegar pelo correio, Então para adquirir o seu é muito fácil, É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Tá bom? E agora com muita fé, com muita confiança, Com muita alegria, Porque hoje é dia de festa. Vamos rezar um Pai Nosso, Uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, os pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, Quero convidar você a escrever aqui embaixo nos comentários a seguinte frase, Jesus, entra na minha casa. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.